DRAGÃO AUTÊNTICO DRAGÃO AUTÊNTICO que é, neste momento, solidária, coesa, com uma missão em campo, comprometida e competente, independentemente do sistema escolhido. Também há essa... pode ser, digamos, uma vantagem, uma mais-valia, o sistema escolhido que até às vezes muda durante o decorrer da partida. Portanto, a fácil adaptação ao sistema começa a ser uma riqueza, do meu ponto de vista, também desta equipa. E aí também mérito para o Nuno, naturalmente. Começa também, graças à confiança, a jogar-se um futebol de alta qualidade. Por exemplo, o terceiro golo contra o Nacional é exemplo disso e foi um hino ao futebol. Um hino de bem jogar futebol, do futebol que nós tanto apreciamos e pelo qual tanto pugnamos, não é? Um futebol de posse, um futebol de triangulações, de desmarcações, de criatividade, com um braime fantástico, não é? Sim, é um futebol muito mais bonito, assim, dá muito mais gosto de ver, não é? O Brahim é, neste momento, de alguma forma, o paradigma do fenómeno do futebol clube do Porto atual. Porquê? Porque o Brahim é um jogador que defende. Ainda acreditava como é que um jogador tão criativo defende tão bem. E é um jogador que joga com alegria. É um jogador que está em missões defensivas, tem uma disponibilidade total e um desequilibrador brilhante, não é? Começa, neste momento, a ser, talvez, o melhor ou um dos melhores jogadores do Campeonato Nacional Português. Todos nós sabíamos que o Brahim poderia dar isto e ainda pode dar mais. Está, finalmente, potenciado ao máximo as suas habilidades técnicas e mentais também, sobretudo mentais. Quanto aqui a este jogo, o Araúca, que é o nosso adversário, está, neste momento, no 12º lugar, com 27 pontos. Está a fazer um campeonato tranquilo, para aquilo que é o seu objetivo, o da permanência, está absolutamente tranquilo. Normalmente, chegando aos 30 pontos, garante-se, não é? Sim, não tem nada a perder. É um jogo que eles veem que não tem nada a perder. Vem de uma série de 4 derrotas consecutivas, é verdade. Mas, atenção, que 3 destes jogos foram fora com Benfica, Chaves e Braga. Portanto, 3 campos difíceis. E todos eles fora de casa, não é? E outro é em casa com o Belenenses, que também está a fazer uma boa época. Portanto, pode ser algo enganador esta série negativa. O Porto terá de estar em alerta para isso. Há um fator que pode ser bom, na minha opinião, é que o Araúca mudou recentemente de treinador. Tendo saído do Lito Vidigal, não é? E agora ser o Manuel Machado o treinador do Araúca. E bom porquê? Não porque o Manuel Machado seja mau treinador, mas porque tem outras ideias, tem outra filosofia. E o Araúca ainda está, certamente, em processo de maturação e adaptação a novas ideias. O que é perfeitamente natural. E acho que pode ser bom para o Porto, que é uma equipa mais experiente, mais maturada, mais oleada e com processos de jogo mais consolidados. Depois, é uma equipa que, no seu plantel, tem dois guarda-redes ex-Porto, neste momento. Aliás, um deles ainda é do Porto, que até tem sido o titular que é o Bolat, que não poderá jogar porque está emprestado. O outro é o Bracali, que também sabemos que o Andangata é um excelente guarda-redes. Depois o Anderson Luís, Crivellaro, Toma Ney, Matheus, Kuka. E ainda o Sami, que também está emprestado pelo Porto, também não poderá jogar, mas é um bom plantel, é uma equipa com qualidade, com valor e com conhecimento do nosso campeonato. E, sobretudo, a equipa do Porto. O Porto venceu sempre em Araúca. Sempre. Três jogos, três vitórias, todas elas nos últimos três anos, desde que o Araúca subiu. Mas, como há sempre uma primeira vez para tudo, atenção ao facilitismo e alguma possível propotência do Porto. Acho que o Porto não pode subestimar esta Araúca, que vai querer também certamente pegar neste encontro para voltar a somar pontos e relançar-se em termos de confiança. E é sempre um encontro que os níveis motivacionais crescem para a equipa que vai jogar contra um grande. Há aqui um fato interessante também, que o Porto entra novamente em campo antes do Benfica, nesta luta ponte por ponte, e ganhando coloca novamente pressão no Benfica e reforça a sua força e vontade em ser campeão em mais uma jornada. E, sobretudo, numa jornada em que o Benfica teve desgaste europeu. Pode ser bom para colocar novamente pressão, bem de uma derrota também pesada. Portanto, se o Porto ganhar com uma vitória consolidada, creio que vai ser mais um passo firme na pressão ao primeiro lugar. Mas, naturalmente, que o Porto tenha que contar consigo próprio e focar-se no futebol e ser concentrado durante todo o jogo. A qualidade na equipa do Porto está a suceder ao trabalho oficinal, ao trabalho de oficina que está a ser feito de fundo. E, de facto, agora a qualidade também começa a aparecer. A equipa está realmente encrescendo e, por isso, eu espero um Porto confiante, a querer competir a um alto nível, comprometido com um objetivo que é comum, que é interiorizado por todos os jogadores. Também é importante dizer, dos mais aos menos utilizados. Mesmo aqueles que são menos utilizados e que entram, normalmente, mostram sempre uma atitude muito boa. Têm mostrado essa atitude muito boa e não uma atitude de ressabiados, de não ser a opção. Portanto, isso é um sinal também muito bom. A ajudar também. Um aspecto curioso e que também está a ser um fenómeno, particularmente, desta época no Porto. O acompanhamento massivo dos adeptos. Tem-se lido nos jornais, e suponho que isso vai concretizar-se, uma grande deslocação, uma deslocação em massa de muitos adeptos à louca. Sim, mas atenção que acho que isso tem um teor um pouco falso, porque o speaker do Estádio Dragão já disse que isso ainda não é verdade, os vietos ainda não estão esgotados. Por isso, quem quer ir a Arouca, ainda pode ir a Arouca. Acho que alguns jornais estão a fazer uma falsa propaganda nesse sentido, para o Porto não ter tantos adeptos como o Pé. Mas esse fenómeno está-se a verificar. Sim, mas está-se a verificar. Vê-se, por exemplo, com o Bessa, que às vezes o Porto levava aqueles adeptos mais fiéis que iam sempre a todos os jogos, sobretudo até da Clark, mas agora vê-se muito mais do que isso. Isso também é importante, isso também é uma demonstração de força que também impressiona sempre o adversário, como é evidente. Portanto, continuamos a ser Porto e os adeptos, naturalmente, a apoiar a equipa que começa, de facto, a respirar à Porto, a ser uma equipa à Porto. De facto, eu tenho só também aqui uma nota que acho que foi muito importante a última vitória, até pela diferença de golos, que permitiu ao Porto ser neste momento o melhor ataque e a melhor defesa do campeonato, que como eu já referi também noutras análises e noutras antevisões, pode ser decisiva esta diferença de golos no desfecho do campeonato, em caso de empate, por exemplo, no Benfica-Porto e numa futura igualdade pontual, esperemos que não e que o Porto não precise disso, mas pode ser portanto, é bom termos uma diferença de golos superior e, de facto, é continuar atuada no último jogo. Eu tiro, de facto, o chapéu no Espírito Santo pela implementação de uma espécie de um 4-1-3-2 com algumas variantes e, obviamente, algumas movimentações, mas acho que este sistema não nos ocorreu na antevisão do último jogo e foi uma forma excelente de encaixar o 11 que jogou. Acho que foi brilhante e permitiu, de facto, ao Porto, possivelmente, a melhor exibição da época. E tiro o meio-campo equilibrado. Exatamente. E tiro o meio-campo equilibrado com três jogadores realmente de meio-campo. E criativo na mesma. E criativo na mesma. E, de facto, permitiu também a maior goleada de sempre no Estádio do Dragão, que foi o 7-0, acho que já tínhamos conseguido um 6-0 por três vezes. E também a maior goleada até este momento no campeonato. No campeonato, sim, sim, sem dúvida. Portanto, eu acho que é pegar nessa confiança e nessa alegria e continuidade, naturalmente, porque acho que é preciso demonstrar mais uma vez a nossa força, a nossa vontade em sermos campeões e vencer a primeira de 10 finais. Acho que podemos olhar para o campeonato desta forma. Faltam 10 jornadas, serão 10 finais e esta é a primeira. Vamos Porto e entrem com tudo porque também serão, de facto, bem apoiados com os nossos adeptos. Eu espero que eles realmente se desloquem em Massaroca para os jogadores se sentirem mais em casa e vencerem a primeira destas 10 finais. Está-se terminada esta bastante visão. Então, não se esqueçam de subscrever o canal se ainda não fizeram e se gostam do nosso conteúdo. Façam gosto, deixem o vosso comentário, o que é que acham que vai ser este jogo, como é que acham que o Porto vai jogar, se acham que vai ser o último 11 ou não. Eu acredito que poderá estar perto do último 11 a equipa do Porto. Sim, até porque o próprio Corona continua lesionando. Sim, o Maxi poderá regressar. Saiu lá e UNO. Vamos ver como é que o UNO também faz a gestão, tendo em conta até que temos o jogo da Juventus já na próxima semana. Embora foque o máximo neste jogo. Foco o máximo neste jogo, que este jogo é o que importa. Neste momento, como é óbvio. Portanto, obrigado por estarem connosco. Estaremos de volta assim com a análise deste jogo. Esta análise já não nos vai falhar. Visita-nos e sigam-nos também no Facebook e até lá. Até lá. Tchau.